Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrício. Quatro anos, vai fazer quatro anos. No teu planejamento, nos teus estudos que tu fez antes de ir, porque são duas coisas muito diferentes, né? Eu costumo falar para a galera que acompanha aqui o canal, uma coisa é você planejar, sonhar, e a outra coisa é você viver. Por isso tem sido muito importante esses vídeos que eu estou fazendo, porque a gente está compartilhando experiências de outros imigrantes. Nessa tua pesquisa, nesses teus estudos, antes de vir, hoje, você fazendo uma análise, você conquistou mais do que você planejou ou ficou aquém ou menos do que você imaginava? De repente, a coisa foi mais difícil do que você imaginava. Você, de repente, imaginava que com quatro anos está em uma outra situação. Olha, Leandro, vou ser muito sincero para você. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei desafios na minha vida. Sempre, sempre. E no início, realmente, cara, no início não é fácil. Eu carreguei nas minhas costas muita coisa. Carreguei minha esposa grávida, sensível, né? Deixei para trás tudo aquilo que eu construí com muita dificuldade no Brasil. Cheguei a ter minha casinha, meu carro, né? Ter todo um conforto e abrir mão de tudo isso para vir para cá. Uma das coisas que eu falava sempre com a Paula, porque eu estudava mais do que ela. E ela, no entanto, ela não queria abraçar essa causa. Vim comigo nesse projeto. E aí eu cheguei e falei, olha, me dá três anos. Três anos eu vou te mostrar para você que será o suficiente para você realmente ver se eu estou tomando a decisão certa e se eu fiz, no caso, a escolha certa para a nossa vida. E, cara, eu só tenho a agradecer realmente por as coisas estarem acontecendo na minha vida de uma forma, assim, muito rápida, Leandro. O que eu falo para a minha esposa, eu só vou me contentar quando eu realmente reconquistar tudo aquilo que eu deixei no Brasil. Mas a vida que eu levo hoje aqui, claro, meu trabalho é um trabalho muito árduo, são muitas horas de trabalho, é cantativo, é frio, sabe? É saudade da família, é tudo. Mas em três anos, Leandro, eu conquistei, poxa, coisas que no Brasil eu não ia conquistar. Até hoje eu não iria conseguir conquistar. Hoje você pode falar com o que você trabalha, o que você faz? Eu posso. Eu trabalho numa câmara frigorífica, preparando cargas de congelados, de sorvete. e trabalho nessa empresa, eu vou fazer dois anos. Mas é uma distribuidora? Sim, a gente pegou a representação de toda a Galícia, a gente atende Vigo, Santiago, Lugo, toda a região de Corunha. Quanto tempo você já está nessa empresa? Não, eu disse dois anos, vou fazer. Deixa eu falar um negócio. Então, assim, nesse teu retrospecto, como você já falou aí, você conquistou, então, mais do que você imaginava. Sim. Tá. Dentro de tudo, dentro de tudo que você viveu, você falou que a maior dificuldade foi a questão da língua e tal, e desse calor humano. Fala para mim qual foi a maior decepção que você teve com a Espanha. Opa! Ah, cara, decepção é que eu esperava mais em relação à a educação, em relação ao país no geral, em relação à política, em relação ao comportamento das pessoas, em relação que as coisas funcionem como tem que funcionar perante a lei. E muitas das vezes a gente se decepciona, não digo, eu digo em relação a noticiários que a gente acompanha, sabe? Tem jeitinho, é o que a gente fala, tem o famoso jeitinho brasileiro? Tem. Aqui tem o famoso jeitinho espanhol. Também tem. Então, assim, Leandro, eu, por se tratar de um país, né, que tu pode ver por estatísticas, dizem que é o país do primeiro mundo, você, depois que você se torna local no país, você começa a observar os contras, né? Não é um conto de fala, como você chega aqui como turista, você vem aqui, fica 15 dias, você só vê coisas lindas, maravilhosas. Ninguém apresenta em todo o estudo, independente do país, você vai buscar informações dos Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Portugal, todo conteúdo só apresenta para você a coisa boa, né? O que é realmente legal, o que faz a pessoa ficar com o olhinho brilhando, o que faz realmente o que desejar. É, que você aí na Espanha seja a mesma coisa, até porque temos o mesmo tempo comigo aqui em Portugal. Você, depois que você está aqui já, depois que passou aquela euforia da chegada, aquele deslumbramento que são coisas totalmente distintas, realmente, nós temos aqui uma evolução em relação ao Brasil muito grande. Nós estamos muito em algumas coisas, muito na frente. Mas aí você começa a se deparar com as outras coisas que ninguém nunca te falou. Sim. Isso que você está falando é o que eu tenho observado. Como é que tem sido? Ou como tem sido? Não, porque a gente tem acompanhado o noticiário. Mas como é que, qual é o seu posicionamento? Como é que você pensa em relação ao governo espanhol estar lidando com essa questão da pandemia aí? Como é que você vê isso, Fabrício? Olha, Leandro, eu vejo que está assim, está tendo muitas restrições, até um determinado ponto. Mas quando chega datas festivas, datas importantes para que essa economia, aí eles sentam a boiada, digamos assim. Sabe? vai para o shopping, vamos lá, vamos comprar, gasta o dinheiro que pode e tal. Acabou o Natal, beleza, voltamos às restrições. Aí depois vem o ano novo, libera de novo o povo, vamos embora, galera, vamos para a rua gastar dinheiro. E aí depois a galera vai para a rua, gasta dinheiro. aqui você não precisa ir muito longe, né, cara? Nós entramos num lockdown, nós estamos num lockdown novamente, só que essa semana, hoje, e na semana que vem, eles dividiram as eleições, está liberado para todo mundo sair e votar.